O rapaz, rapaga, cá estamos nós aqui de novo para falar sobre, claro, Bitcoin, criptomoedas em geral e tudo mais Só ajeitar um pouco aqui a camisa, mostrar os pelos do peito, já passou da hora de depilar o peito Estou usando o inverno como desculpa para não cuidar da depilação Eu gosto de me depilar, eu sou meio afeminado nesse ponto Apesar que os judeus homens se depilam e não tem nada a ver isso daí, preconceito besta, homofobia da sua parte Enfim, só ajeitar melhor aqui, agora fica bonitinho aqui, beleza Cara, é o seguinte, eu gravei um vídeo ontem sobre o Bitcoin, mas é claro que aquele vídeo eu estou usando Na verdade foi o Porto, o Alexandre Porto que chegou àquela conclusão mais ou menos E de que os gráficos não só do Bitcoin, mas das criptomoedas em geral fazem essa forma de parábola Uma parábola, no caso côncava, ou seja, ela é voltada para cima Só que, claro, ela é mais feita dessa forma, vamos colocar assim Porque o que acontece, ela começa aqui do zero, sobe um pouquinho Faz essa parábola côncava aqui, claro, sobe mais um pouquinho Vai a parábola de novo, sobe e por aí vai E se a gente levar em consideração esta forma gráfica É lógico que nós podemos aí voltar nessa curva Aos 4 ou até aos 3 mil dólares do Bitcoin Aí o Enio, o Enio acompanha bastante o canal Eu tenho ele no Facebook, inclusive quem quiser me seguir no Facebook E tá lá, meu nome é Daniel Esteves de Barros Normalmente, mas é tal negócio, hein Vem com um palhaçado, já deleto logo de cara Já, assim como aqui, veio uma retardada Outro dia, encheu o saco no meu vídeo de aborto Eu já bloqueei logo de cara E aqui é assim mesmo, cara Pega o bloqueio logo de cara, que se dane Não fico perdendo muito o meu tempo, não Me estressando muito com babaca, não, tá Mas se você quiser seguir pra gente trocar uma ideia amistosamente Beleza, ali talvez seja a melhor forma de a gente fazer isso É, mas vamos lá Sobre o Bitcoin, o Enio, né Que ele me segue no Face também E, tipo, comentou ontem o vídeo Ele disse que acredita que o Bitcoin vai ficar aí acima dos 6 mil dólares Que é o suporte que ele tá Ele tá respeitando por enquanto esse suporte dos 6 mil dólares Mas não tá conseguindo romper o topo lá dos 7 mil e 200 7 mil e pouquinho Então ele tá meio que encaixotado, né Ele tá formando essa figura de caixote ou retângulo Como as pessoas chamam em análise gráfica, né Então existe realmente o nome é esse Caixote, retângulo e por aí vai E o que que eu penso disso? Eu penso que é o seguinte, cara Enquanto, a não ser que você seja trader E você queira realmente acompanhar as nuances do mercado As oscilações do mercado E com isso tirar seu lucro Ou também correr o risco de ter um prejuízo Que é bem recorrente Você ter prejuízo fazendo trade Em especial day trade, no caso Você tomar o stop da vida, né Quem faz aí esse tipo de operação sabe o que eu tô falando Eu particularmente não aconselho você operar Em especial se você é um cara que tá pensando em operar a longo prazo Enquanto o Bitcoin tiver travado nesse caixote Se você quiser operar, opera as oscilações Ok? Opera as oscilações Hoje a gente teve uma oscilação dentro desse caixote Que foi de alta Foi um movimento de alta Porém a tendência do momento é de baixa A gente sabe que é claramente baixa E em determinado momento, cara, do dia Eu dei uma analisada no gráfico E aparentemente ele fez um topo duplo E quem aqui me acompanha com mais frequência nos vídeos Sabe que eu já comentei aqui sobre o fundo duplo Que o Bitcoin fez esses dias mesmo E eu falei, ó, vai subir Deu uma subida de fato Só que depois voltou a cair Então esse que é o problema Nós estamos em um momento de indecisão Justamente por conta Que o Bitcoin está perdendo Muito, realmente, capital investido Tá ok? Ontem deu uma aumentada lá Mas hoje caiu O Felipe do Bitnada Comentou isso ontem Olha só Bitcoin, a universidade de Bitcoin Acabou de postar um vídeo Eu recebi a notificação aqui no celular Eu acabei de ver também o vídeo do Dilson Do investimentos digitais Que eu também vou comentar sobre isso Inclusive ele falou sobre a BitGray O Felipe do Bitnada também falou Mas enfim Ele disse Ele está fazendo esse acompanhamento Com relação ao volume do Bitcoin E viu que o volume está caindo Ele sobe às vezes Mas depois cai Isso é um tanto quanto preocupante Se você está pensando em comprar Para fazer lucro agora Se você está pensando em comprar Para fazer lucro daqui a 5 anos Beleza, está tranquilo Que é o que eu estou fazendo também É o que eu estou fazendo E aliás Eu sinceramente Você pergunta a minha opinião O que eu gostaria que acontecesse Eu francamente adoraria E aí eu vou entrar na vibe Do meu amigo Cryptirium Cryptirium & Storica Que são duas criptomoedas Que eu acho bacana O projeto delas e tal Principalmente a Cryptirium Que é um banco de criptomoedas Mas enfim Eu vou fazer um vídeo específico Sobre a Cryptirium Que eu estou pensando em adquirir E ainda não tenho Nem a Cryptirium Nem a Storica E são moedas que estão Relativamente com preço baixo Comparado, claro Outras como Bitcoin E por aí vai Bitcoin, Bitcoin Cash Litecoin que seja E por aí vai Está um pouco acima do valor da Nano Por sinal que a Nano desabou o preço Acho que por conta desse rolo Da BitGrayl E aí o Cryptirium Ele vai aproveitar Para falar que É claro A Nano é scan da BitGrayl Eu discordo disso Mas tudo bem É assunto para outro vídeo também Vamos focar aqui no Bitcoin É... O Bitcoin Está perdendo volume E esse que é o problema Ok Ah, teve essa subida Olha que bacana Teve essa subida Vamos confiar que ele vai subir Vai esticar, cara Enquanto ele tiver volume baixo Eu duvido O que mantém o Bitcoin em alta Ou mesmo em baixa É o volume alto ou baixo É a procura para essa moeda É a gente entrando Adquirindo essa moeda E o volume não está legal O volume do Bitcoin Não está muito bom não Ele está perdendo o volume Perdeu o volume para caramba Dezembro para cá É gente querendo fazer o lucro Atingir o TH de 20 mil dólares Muito acima daqueles 4 mil O que esperava Ontem eu disse que A partir de setembro Começaram a especular Isso não, cara Isso daí Especularam na verdade Em junho Antes mesmo do hard fork Que gerou essa chain split Que originou O Bitcoin Cash O BCH A sigla BCH Antes mesmo Disso as pessoas diziam Que o Bitcoin Os especialistas Mesmo gente estudada No assunto Diziam que o Bitcoin Bateria os 4 mil dólares Eu achei um baita absurdo Imagina 4 mil dólares E tal E o Bitcoin bateu Esses 4 mil dólares Em setembro Em setembro Eles fizeram essa previsão Na verdade Em setembro Atingiu essa previsão Aqui no Brasil Estava 12 mil Por aí Então Para quem esperava 4 mil dólares A gente está super no lucro Até agora Imagina quem Comprou lá Abaixo disso Esperando 4 mil Bateu 20 mil dólares Então a galera Está toda saindo É claro Que a gente Tem essa queda São pessoas Fazendo o lucro Pessoas querendo Pegar o dinheiro Para gastar Com outra coisa E por aí vai Porém Vamos ficar esperto Outro vídeo Que eu recomendo Que você veja É do Nerd Bitcoin Que ele postou hoje Eu não linko aqui Na descrição Vou pôr link Na descrição Não Eu vou falando aqui Isso é só digitar É simples Vai lá Nerd Bitcoin O Bit nada Sossegado Lá você vê Investimentos digitais E por aí vai Não preciso ficar Relacionando aqui O sistema de busca Do YouTube É muito bom mesmo Peraí Só arregaçar a manga Arregaçar a manga Que estou afim de trabalhar Não Estou afim de dormir agora Mas enfim Recomendação minha No momento Minha Eu digo minha É o seguinte Se você está comprado Siga comprado Se você Quer comprar agora Aproveitar que o preço Está baixo Você fala assim Não cara Eu realmente Acho que não Cai de 6 mil E está realmente Uma briga Está uma briga Tanto para cair De 6 mil Quanto para passar Dos 7 mil e 500 7 mil e 200 Que é a resistência dele E Se passar dos 7 mil e 200 7 mil e 500 Vai ter uma briga maior Ainda para passar dos 9 mil Se eu estivesse de fora Eu Estou falando eu Se eu estivesse de fora Eu compraria Tipo assim Só acima dos 10 mil dólares Passou dos 10 mil Eu falo Agora acho que vale a pena Agora acho que vai mesmo Agora não vai cair Não vai fazer Essa parábola E tal Ainda assim É um tanto Quanto arriscado Ou Espera Passar os 10 mil Eu estou falando eu Não estou falando para você fazer isso Pelo amor de Deus Aliás Eu não estou falando para você Comprar nada aqui Nem vender nada Você faz o que você bem entende Lembrando Esse tipo de mercado É extremamente Arriscado Você pode perder cada centavo investido Invista o que você está disposto a perder Invista a grana da pinga Invista a grana Sei lá Da viagem Que você pretende fazer Mas não do leite dos seus filhos Então tipo assim Na pior das hipóteses Você deixa de Sei lá Ir para a praia No final do ano E Fica aí na sua casa Emburrado Emburrado Que você perdeu dinheiro Mas você não vai passar fome Se perder esse dinheiro Só para constar isso aí Ainda assim Eu não riscaria o dinheiro da viagem não Na boa Eu riscaria realmente a grana Que você está cansado De ver na poupança Sem render muita coisa Pega essa grana e compra Mas a questão é a seguinte Ou você compra acima dos 10 mil dólares Ou você espera romper Essa barreira dos 6 mil Aí configura uma tendência total de alta Ele vai tentar buscar A LTA Que vem lá Desde 2015 Que o Nerd Bitcoin O Alex Castro Ele cita Essa LTA Que vem lá De 2015 Que agora É capaz de pegar Os 4 mil Que é o que a gente Está estipulando Até o momento 4 mil dólares Então você espera Ele romper os 6 mil E buscar os 4 mil Aí você compra nos 4 mil Agora é claro Que se você quer Comprar a longo prazo Você fala assim Não, mas eu quero comprar agora Porque eu acredito na moeda Então você compra Você compra Porque o Bitcoin Está 25 mil reais Acho Tipo 6 mil E 700 dólares 25 mil reais Então se você vai esperar Daqui 5 anos Eu particularmente Não apenas eu Mas um monte de gente Acredita que o Bitcoin Pode bater até os 250 mil dólares Daqui 5 anos Ou menos até No mínimo Eu acho que 100 mil dólares Chega na pior das hipóteses Então tipo assim Se você comprar por 25 mil reais E vender A 100 mil dólares Que sei lá Quanto que vai estar A paridade É ao dólar Ali Mas você vai vender Agora você também Você também pode arriscar Esperar cair um pouco mais E comprar Mais barato ainda Imagina 4 mil dólares Você vai conseguir comprar Por tipo 18 mil reais É uma pechincha O que eu faria Não sei É complicado Eu esperaria Sair desse caixotão Que na minha opinião Está nesse caixotão Entre os 6 mil dólares E os 10 Esquiçá 11 mil dólares Eu esperaria romper de vez E voltaria No momento O Bitcoin está assim Lateralização Ele está E vai seguir assim Por muito tempo Eu acredito A não ser que aconteça Alguma coisa Que como o próprio Curpterium disse Existe o Criptérion Tem quem chama de Criptérion Eu gosto de chamar De Criptérion A moeda Criptérion O banco De criptomoedas Eu gosto de chamar De Criptérion Mesmo Assim como O Ethereum Eu gosto de chamar De Criptérion Que até acredito Que seja o correto Mas voltando Como ele mesmo disse Se entrar uma grana Pesada Uma grana Institucional Pesada Isso daí Claro que explode E o preço Vai lá Para a casa Do chapéu Aí realmente A gente vai ter Um lucro do caramba Ele citou 100 mil dólares É capaz mesmo Se tiver Grana Institucionalizada Tipo Se tiver Muito fundo De investimento Porreta Investindo nisso daí Lembrando Claro Nós temos Nomes Como George Soros Investindo George Soros Para além das teorias De conspiração Envolvendo Os Soros Ele é dono De um fundo De investimento Muito forte Então sei lá Vai que o Soros Esteja tramando Uma por debaixo Dos panos E do nada Ele injeta Uma paulada Bilhões e bilhões Ali E dá um up Na moeda Ela rompe De vez Esse caixote Que formou Vai nos 10 11 mil dólares E sei lá E a coisa Vai pra frente Agora Se você está De fora Pensando Se entra Se não Entra Se fica Se não Jura Stay Jura E go Sei lá Cara Eu fico Na boa Aí tipo Compro Pensando A longuíssimo Prazo Ou se você Quer ficar Escalpiando Fazendo Day trade Swing Por aí vai Swing Não é besteira Até swing No mercado De capitão Moeda São Operações Que duram Até 4 dias Mas normalmente Duram semanas Até Ou até meses Depende Quem sabe Mas se você Não quer fazer O famoso Position Ou seja Segurar Por muito tempo Fazer o hold Você pode Fazer um swing Aí Pode ser Que você Pegue Essas oscilações Entre 6 e 9 mil Agora está indo Para os 7 mil Rompendo Os 7 mil Pode ser Que bata Os 8 e volte Não sei Aí pode ser Que você tem Algum lucro Eu não recomendo Eu recomendo Sempre Você comprar Pensando Em algum prazo Acredito Pra caramba Nos fundamentos Do bitcoin Mas é claro Estude Investigue Vai atrás E avalie Por conta E risco Pode ser Que você se dê bem Pode ser Que você quebra a cara Pode ser Que você Sei lá Pode ser Que o George Soros Tire tudo Que ele tem O Rockefeller Tire tudo Que ele tem Todo mundo Tire tudo Que eles tem E o bitcoin Começa A desabar Também Não sei O que pode Acontecer Mas fica esperto É só isso Que eu falo Fica esperto Toma cuidado Analisa Suporte Analisa Fibonacci É isso Vamos levando Lembrando Que o bitcoin Está aqui Com uma resistência Nos 6 mil E está tentando Romper Pelo topo Dos 7 mil E duzentos Mas se vão Pelo topo Dos 7 mil E duzentos Pode ser Que ele vai Buscar lá Os 8 mil E quinhentos Nove mil Então ele ganha Uma resistência Até que relativamente Forte Nos 7 mil E duzentos Aí já descarta Um pouco Essa hipótese De ele buscar Os 4 mil Um pouco Não muito Mas é isso Para esse vídeo É isso Me estendi muito Mais do que eu queria Para variar É isso Eu sempre faço Desculpa É isso Falou Fui Adios Tchau Tchau